Ele está com tudo, volte amor, Deus não merece esse castigo Olha a boiada dos meninos, uhuuu Bora que bora, vamo que vamo galerinha Boitão com o brinquedo Deixa eu abrir aí, eita querido brinquedo Uiii Eu vou jogar um Esqueciante Meja Fiquei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.